O recarrega e ganha é Cheza! Ao longo dos últimos dois meses, a Vodacom ofereceu cerca de 600 prémios aos seus clientes em todo o país. Foram 7 semanas de uma verdadeira chuva de prémios diários e semanais. Oito carrinhas Nissan Hardbody Zero Kilómetro foram oferecidas ao longo de 7 semanas. 16 participantes foram premiados com fantásticos telemóveis Samsung Galaxy S5 e Samsung Galaxy S4 Mini e ainda, através deste incrível concurso, mais de 550 clientes ganharam prémios diários em crédito no valor de 1.000 meticais cada. Foi uma promoção marcada por muita emoção e alegria. Estar na Vodacom é Cheza! Prestes a começar um novo ano, a melhor rede ofereceu as duas últimas carrinhas. Luís Pedro Conceição de Maputo foi um dos vencedores e, para levantar o seu prémio, fez-se acompanhar da esposa e amigos, bem como de um bolo muito especial. O Champagne serviu para brindar este grande prémio e celebrar um momento único e muito animado. Sinto-me muito feliz. Muito feliz porque realmente vai poder suprir algumas necessidades que eu realmente estava a precisar para poder suprir. O nosso vencedor falou-nos ainda de como a Vodacom realizou o seu grande sonho e de como este prémio serviu para fechar o ano com chave de ouro. Vai mudar a minha vida, os meus projetos, as minhas atividades, vai mudar aquilo que é dia a dia. Porque, claramente, eu alugava-me um carro para poder carregar algum material, agora já não vou poder alugar o carro, vai ser mesmo a carrinha que vai poder ajudá-lo. Maria Ligeres também viveu momentos de alegria ao receber o tão desejado Samsung Galaxy S5. Já a Renata Combe entrou em 2015 com o seu novo Samsung Galaxy S4 Mini. A melhor rede orgulha-se de contribuir para a concretização dos sonhos dos seus clientes, do rovô Malma Puto e o recarrega e ganha é um bom exemplo disso. Hoje é um dia muito importante para a Vodacom. Mais uma vez nós conseguimos dar prémios, conseguimos retribuir aquilo que é a contribuição que os nossos clientes estão a fazer para connosco. A última carrinha foi entregue a Lopes Nazoyo, que não conseguiu esconder a sua alegria ao receber a chave da sua nova Nissan Hardbody Zero Kilómetro. Estou feliz, é por isso que estou aqui. Está tudo bom na Vodacom, é melhor muita gente aproximar mais para a Vodacom, porque a Vodacom é que dá mais prémios. E é verdade, não vai por pobreza ou na riqueza, é tudo para nós todos. Lopes fez-se acompanhar pelo seu pai, que veio até a loja da Vodacom, para confirmar com os seus próprios olhos que este momento é real. O seu filho era mesmo o feliz contemplado. Sinto-me muito feliz e sinto que toda a família Amazon está honrada por este prémio. Queremos primeiro agradecer a Deus por esta bênção. Queremos dizer muito obrigado também à Vodacom por este gesto. Não esperávamos isso, mas acredito que esta vez a sorte vem bater à nossa porta. E queremos dizer o nosso muito obrigado. Para Lopes, ganhar este carro foi a melhor coisa que lhe aconteceu na vida. E afinal, foi tão simples. Recarregou o celular e ganhou. Para mim é um sonho, é um sonho que nunca esperei na minha vida. Recarregava, mas muito de dia, 20h, 50h. Essa é a oportunidade para moçambicanos. Eu me sinto muito alegre e estou muito, muito contente de verdade. Luixin Ganshiao e Nema Mseka foram os últimos premiados a levarem para casa, respectivamente, os extraordinários Samsung Galaxy S5 e Samsung Galaxy S4 Mini. No Recarrega e Ganha, não faltou a festa, a música, os brindes e as habituais sessões de fotos. Momentos tudo bom que nunca mais serão esquecidos. Moçambique recarregou e ganhou. Com a melhor rede, o verão é cheza! Vodacom. Tudo bom para ti.